Chama-se burocraticamente burocratizados pela burocratização burocrática. Apelo, assinatura, requerimento e hierarquia, formalidade, autorização, excelentíssimo, organização, regras, protocolos, impessoais, normas, administração, redundantes, povos, escritório, poder, funcionários, responsabilidade, autoridade, encarregado, negocio, carreira, execução, habilitação, habilitação, processo, dinheiro. Burocraticamente burocratizados pela burocratização. Burocraticamente burocratizados pela burocratização. Burocraticamente burocratizados pela burocratização. Horário, documentos, eu escritamente, proprietário, delegado, oficial, rigorosamente, Parezas, punhas, conflito, imparcial, regular, salário, em vigor, diretor, formulário, E peço, número, todos, informação, espera, civil, delimitado, repartição, Chefe, exultimo, Orocraticamente, 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 O Obrigado.